Novo Volkswagen T-Roc R, a versão mais esportiva do SUV de porte intermediário da Volkswagen, começa a ser vendido no mercado europeu agora em outubro de 2019, com preço sugerido para o mercado alemão de 43.995 euros, o que corresponde ao câmbio de outubro de 2019 a cerca de 198 mil reais. O Volkswagen T-Roc é um SUV derivado do Golf, então a plataforma MQB não é a plataforma MQB A0, que é utilizada pelo T-Cross e pelo Polo, é a plataforma MQB do Volkswagen Golf, com essa arquitetura SUV, um carro que está vendendo bastante, e agora nessa versão bem mais esportiva, ela chega com o mesmo motor 2.0 4 cilindros do Golf R, então um motor com 300 cavalos, 400 Nm de torque, e associado sempre com uma transmissão automática de dupla embreagem DSG de sete marchas. Vocês estão vendo o interior do T-Roc R, ele traz a caracterização, principalmente os bancos exclusivos com o emblema R, as costuras do couro em azul, e alguns detalhes exclusivos, evidenciando se tratar dessa versão com pedaleiras com alumínio. E aí vocês estão vendo a transmissão DSG de sete marchas, e a tração 4Motion, com esse elemento que permite você fazer a seleção do tipo de terreno. Apesar de essa tração 4Motion, a tração integral, ela contar com um sistema computadorizado que faz o ajuste automático de acordo com a situação de piso. Esse modelo vem com uma central de informação e entretenimento com tela TFT de 8 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, e um sistema de navegação integrado. A partida é por botão, e esse modelo vem também de série, com um controle eletrônico de estabilidade que pode ser desativado manualmente. Então é uma configuração com foco em esportividade, apesar de ser um SUV. O Volkswagen T-Rock R, com esse motor de 221 kW ou 300 cv, e 400 Nm de torque com tração integral 4Motion, e o câmbio DSG de sete marchas, ele é capaz de acelerar de 0 a 100 em 4,8 segundos. Um desempenho realmente esportivo, mais ou menos no mesmo nível do Volkswagen Golf R, que é o modelo do qual ele deriva. Externamente, ele traz uma série de caracterizações. As rodas são de 17 polegadas, sendo de 18 polegadas opcionais. Apesar de a Volkswagen não adotar uma paramentação muito diferenciada em relação aos outros modelos, mas ele deixa evidente se tratar da versão R, principalmente pelas saídas de escape, esses elementos R, que inclusive agora a Volkswagen divulgou recentemente, que o emblema R sofrerá uma alteração. O primeiro modelo a receber esse novo emblema será a versão Atlas Cross Sport nos Estados Unidos, e provavelmente depois esses modelos da Europa também receberão o novo emblema R, alusivo a essa versão de mais esportividade. Lembrando que o T-Rock R já vem de série também com uma série de sistemas de assistência ao motorista, como o alerta de saída involuntária de faixa, serviço de chamada de emergência automático, o assistente de partida em rampa, controle de descida e subida, então são sistemas muito característicos de SUV. Ele vem também opcionalmente com o ACC com o Stop & Go, que é o piloto automático adaptativo que é capaz inclusive de frear o carro até a velocidade zero, e também uma novidade bem interessante que é o Traffic Jam Assist, que é o Sistema de Condução Autônomo em Congestionamento. É um item opcional, assim como o alerta traseiro e o sistema de manutenção de faixa ativa. Então ele já vem com sistemas de condução semi-autônoma nível 3, mais ou menos, ou a gente poderia dizer que é um nível 2,5, porque o nível 3 mesmo seria o do Audi A8. E esses sistemas são um pouquinho menos sofisticados que o do Audi A8. Então esse modelo, ele é um SUV, mas tem toda uma configuração, inclusive o sistema de tração, ele prioriza a performance em pista, apesar de ser um SUV com altura livre do solo elevada, mas ele vem com um motor, com configurações de suspensão, freios específicos para performance. Então esse é o novo Volkswagen T-Rock R, a versão mais esportiva, uma versão topo de linha do T-Rock, um modelo que está fazendo muito sucesso no mercado europeu, mas não há previsão de que seja vendido no Brasil. Aqui no Brasil nós teremos o Volkswagen Tarek, que fica um pouco acima do T-Cross, e esse modelo aí, ele não tem perspectiva de venda no mercado brasileiro, aliás, nas Américas. Ele é vendido principalmente na Europa e na China. Então é isso, o Volkswagen T-Rock R. que deveria ser vendido,